Até a Monja Coen é melhor que o Tite. Veja a seguir as críticas que ela fez ao desempenho da seleção brasileira contra a Croácia. Galera ligeira bom dia, se você quer receber conteúdos como esse todo dia, então já se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Monja Coen critica decisões do treinador da seleção brasileira em derrota para a Croácia. A seleção canarinho deu adeus à Copa do Mundo do Catar nesta sexta-feira, 9, após derrota nos pênaltis para a Croácia por 4 a 2, depois de um empate de 1 a 1 no tempo normal. Ao final da partida, a Monja Coen publicou um vídeo em seu Instagram, onde criticou a decisão de escalar alguns atletas para bater as cobranças de pênalti. Eu queria saber quem foi que escalou esse povo pro pênalti. Por que o Antony não tava lá? Por que o Pedro não tava lá? Por que que o Neymar não bateu o pênalti? Que vergonha, disse a Monja. O Tite, devia ter começado com os mais experientes batendo primeiro, não deixar um garoto que ainda tá amadurecendo tomar a responsabilidade. O vídeo viralizou nas redes sociais, às 19 horas desta sexta-feira, 9, já se aproximava de 3 milhões de visualizações no Instagram. Nas cobranças de pênalti contra a Croácia, Rodrigo e Marquinhos desperdiçaram as cobranças para a Seleção Brasileira. Citados na publicação pela Monja, Antony e Pedro não estavam entre os 5 que fariam as cobranças. Neymar bateria o último pênalti, que acabou não tendo a necessidade de ser cobrado. Galera, deixe o seu comentário sobre o que a Monja Coen falou e dê sua opinião sobre o jogo da Seleção Brasileira também. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de compartilhar para mais pessoas, verifiquem se estão inscritos, ativem o sino das notificações e deixem o like. Um grande dia a todos, até o próximo vídeo, obrigado.